Perdemos realmente só um matador, mas valeu a pena. Essa aqui a gente vai ocupar. Eu sou o Skaven, Luz Terminador. Skaven são uma doença, um câncer e metástase. Vocês são uma epidemia e nós somos a cura. Conquisto a vitória sobre os Skavens várias vezes. Elmo da Discord. Esse elmo da Discord surrada é um elmo de bronze coberto de simbos ressequidos que distraem e perturbam qualquer agressor. Beleza. Tira esse daqui. É bom que eu já possa recuperar aqui o matador. E liberou o recrutamento dos patrulheiros. Os heróis também. Vou pegar um patrulheiro aqui. Ele entra como um negócio de tem nele? Vou pegar um... Ele não tem de arma grande? Então eu pego esse aqui. Você não tem que assistir ao Grimnir, né? Para seguir a temática. Temos aí um patrulheiro para quem quiser nomear, velho. Patrulheiro Buffer da de Projet também. Pode acompanhar o exército do Josela que está vindo o Arquebus. Eu acho que dá para pegar mais Alkaide também, já que aquele negócio aumenta o limite, né? Eu já peguei um Alkaide de Arquebus e agora eu vou pegar um Alkaide de Armas Grandes, eu acho. Não, é um personal disponível. Bacana. Esperar aparecer algum então. Alkaide de Armas Grandes, você pode colocar aqui. A viagem é longa, meu amigo, mas daqui a pouco você chega lá, velho. Coloca isso aqui Imaculado em Ordem Pública. Vou colocar a Guarnição assim que der. A gente vai pegar essas cidades aqui do lado também dos Skavings. Por que o Comete? E as províncias aqui do lado, velho. Tem que voltar ali e pegar esses Skavings, velho. Como é que está a corrupção aqui? Vai ficar em 50. Precisa tirar esse Skavings e construir o altar dos Matadores, velho. Só assim que a gente vai conseguir estabilizar essa região. Um muito Imaculado. Vou ter que o Ferex faz três turnos para ir embora. E o Ferex não voltou até agora, né? Ué, ele voltou. Só que eu não posso... Não, ele está ferido ainda. Só não aparece a quantidade de turnos. Esse é um bug que já reportaram. Durk, o Caça Caçadores. Caça Caçadores é foda, velho. Dá pra montar outro exército já também. O que que está aqui? Torveigio Maioral. Acho que é Norska, né? Porque tem um altar de Khorne ali. E aí Zizí-le Lá. Zizí. Zizí, zizí. O povo adora uma aliança militar Beleza, comprimos isso aqui Agora é só fazer a batalha da missão de busca Os pele verdes morderam a isca de Ungri Uma imensa horda surgiu dos ermos Se dirigindo a ravina da perna quebrada ao norte Para ser sincero, o Ungri em punho de ferro Não está plenamente satisfeito com as tarefas que o grande rei Até então lhe delegou Elas contêm o teor de ardil que reflete de forma sinistra A natureza vil dos urques e dos grobe O rei matador prefere o jogo limpo De uma parede de escudos e agora poderá se purificar Em um combate de aniquilação Nas encostas da ravina da perna quebrada Beleza, vamos aproveitar então Se bem que eu tenho que repor ainda um turno Para ficar decente o exército Nesse momento aqui é meio difícil Mais um turno de reposição Para ficar de boa Agora então faz esse altar aqui Que a gente precisa As minas reclamadas de Karakiongo Aumenta o pouco de dinheiro que a gente ganha Pode ser, velho O rancor dos milhares de tristeza Ele finalmente foi vingado Depois de todos esses séculos Pode melhorar o ouro Pode melhorar a guarnição Que eu não quero perder o ouro E vamos aguardar ali Para ver quanto tempo vai demorar Para o crescimento Guarnição aqui Com certeza Já demolei a parada ali Então dá para saber se apareceu agora Um Tane de arma grande Ah, tá porque aqui é Tane normal Aqui é Tane Ranger É, eu tô bugado Vou chamar você Vai ficar de patuleiro Eu acho, hein Quer dizer, você já é um patuleiro Mas realmente fazer ser um patuleiro Vem aqui, será que eu vou alcançar A próxima montanha de forte não, né Vem até aqui mesmo Que é só o Guerranão Que não vai repôr Eu ainda não consigo fazer nenhum dos itens do Matador dos Dragões Preciso de obsidiana Aqui Preciso de tintas Aqui Preciso de sal e mármore Aí tá foda, hein Aqui preciso também Tinta e tempero É, precisa de recursos, velho Uma roda Uma roda Uma roda As ruas estão prontas Eu faria a batalha de busca agora Mas eu tenho medo de fazer a batalha de busca ficar muito machucado E os Kavings aproveitaram a situação E os Kavings aproveitaram a situação Mas provavelmente vou fazer a batalha de busca antes de Encerrar a live de hoje Vai faltar só o Machado de Dargo Que a gente ainda tá ganhando Falta ganhar uma batalha pra liberar a próxima etapa Desista de pedir aliança militar Amiguinhos Vai pedir Zulfber também, certeza Quer ver? Não, ok Bem-vindos 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 Aliança de defesa eu aceito Ah, você que tá com a Eringrad aqui Faz sentido já que você é a Eringrad Estrito Já li algumas vezes E aí, o que tem nesse forte me esperando aqui? Dring! A batalha! Incorpore um herói do tipo ferreiro único ao exército do seguinte senhor Ungrin Cun de Ferro Sabe o que eu tirei? Ungrin novamente ajoelha-se diante do altar dos matadores Acariciando seu machado entalhado enquanto a placa só furia de batalha Na última ele vivenciou mais um de seus trânses Em meia matança Ungrin percebeu uma nota dissonante no centro de um ritmo perfeito Meditando ele chegou à conclusão de que seu próprio machado era responsável pela desarmonia Forjado com os fragmentos da arma do primeiro rei matador O machado carece de um segmento que foi substituído por Grown Mill Embora as armas de tal material estejam entre os mais poderosos do velho mundo O segmento em questão está em branco Desprovido das runas gravadas no restante da lâmina Grande parte dos segredos das runas anciãs se perdendo com os milênios Mas o fato é que o machado não está íntegro E precisa ser reparado para entoar seu verdadeiro cântico outra vez Húngrin então convoca um ferreiro único para debater a questão Convocaremos Se não me engano ele está aqui Você meu amiguinho Vem aqui, eu quero ver como está a situação de Norsk ali É hora Mas eu esqueça, deixa eu colocar isso aqui Os matadores de demônios caçam os inimigos mais horrendos Aqueles a serviço dos poderes destruidores Ataco corpo corpo mais 15 e lutar contra os guerreiros do caos em Norsk Vamos ver daqui daqui a pouco a gente vai estar batendo na porta de Norsk Agora a gente pode colocar velocidade Quem é o mais veloz Alcança o inimigo mais rápido Eu preciso cumprir meu Slayer O bloqueio é adequado para mim Então eu posso ficar com ela Se você for em marcha vai um pouco mais longe O bloqueio vai ser alcançado Os barrigos vão se assombrar A alcança do Axis Lanz Lá se for em marcha Let's move Gantor Gantor Gertrax Githrax Luzze O Cliquei duas vezes sem querer O slayer em mim busca a morte Ah! Para morrer em luta Não Não, não preciso da minha avião Inclusive o crescimento de Karekaden já bateu 3, eu não olhei o quanto tempo vai demorar para o 4 Mas Karekaden eu quero focar em recrutamento lá, porque tem o Ator dos Matadores e é muito útil para a gente Parece que você vai ter um problema para alcançar o nosso General, minha amiguinha Mas com o bônus do nosso Tênis de Arquebuse e um patro-goleiro Esse projeto do exército do José vai ficar bem forte Dá pra fazer um exército bem interessante Um gringo declarou guerra nos anões do caos Com a espada em mão, eu sigo Com a esperança de que eu vou viver para terminar meus trabalhos Um monstro incompreendente precisa de sangue Eu gosto desses anões Deixe-nos começar De segundo senhor eu vou colocar um senhor das runas Calma e pronto A partida de Godric Félix Godric Félix ávidos para encontrar novas oportunidades Em aventuras heróicas, deixar na sua facção e seguir uma viagem Talvez você volte a encontrar A essêntrica dupla de mercenários Mas tomara que não seja o lado oposto no campo de guerra Ele não seria louco de fazer isso Ah, José Você vai ficar aqui um tempinho Para dar tempo dos nossos Heróis chegarem Inclusive por causa do Herói de Arque Busca eu perdi ele Ah, tá ok Vem por aqui, acho que você vai sair mais rápido lá não Sei lá, pode ser Vamos só destruir esses skins aqui então Batalha de busca no próximo turno Batalha de busca no próximo turno Atraque-los Nossa, uma torre de meito nomados de mineradores Atraque-los Saqueadores de ultar Patrulheiros de armas grandes Expertos e sagazes Esses anões conhecem cada canto e cada buraco das montanhas Guarda dos portões do pico Marteladores Todas as características são defendidas vigorosamente Mas nenhuma tem uma linha de defesa tão determinada Quanto esses guardas e seus martelos Beleza Beleza Coloca Bônus de vestida Esse bônus aqui é só contra a pele verde A gente vai bater mais em caos do que pele verde Pega mais vida então As cicatrizes desse guerreiro experiente revelam um veterano de muitas guerras Um guerreiro duro de matar e digno de respeito e temor Mais 7% de vida Aqui, velocidade Pode deixar isso aí mesmo de dinheiro Aqui a gente pode colocar Isso aqui é interessante, velho Mas não sei Liberar os guardiões de runa Conseguir um negócio de artilharia também seria uma boa Mas acho melhor focar nesse negócio de recrutamento E empolvoado De mais espaço Tipo fossa infernal Que aí eu posso fazer mais coisa Tá, cara que cara Quanto tem pra você Ganhar o crescimento 17 turnos Nossa Vai levar um tempo Então nesse caso Eu não vou conseguir esperar tudo isso Melhor esse daqui Aqui pode colocar Crescimento Tá crescimento ali Tem cara que Cade né Mesmo assim Tá demorando A ordem pública Tá subindo Mas tá subindo A passo devagar O crescimento Tá menos 15 Pronto Você me subiu Esse Kelling tá na porta Na porta de Norska Tem muito que melhorar Nesse aguardar Pra gente Segurar um exército Muito mesmo Vamos nem comprar renda ali Porque Não compensa O bom é que os itens Do Hungrim Dá bastante resistência global Pra ele Então ele fica bem resistente Na batalha E a gente tá pegando Bastante vida Dá tempo Que ele bate Tem bastante gente Antes de dar problema Poxa Eles vão atacar O Forte Então tá A gente tá pegando Minha A ordem pública Deve me encontrar Não Paz Não Eu acho que vocês Estão em Norska Se eu não estiver enganado Perseverança A determinação Dos anões É lendária Quando se dedica Uma tarefa Nada pode detê-los Liderança Mais 5 Quando dá Paranidade de infantaria Beleza Pode colocar Mais vida Aqui 5 mil 1 mil de vida Para o Hungrim Agora Mais velocidade Para você Quanto é Para o Enfim Quanto é Para o Enfim Estão em Mofoso Virou História Eu Estou com 90 runas Mas os matadores De vigor Perfeito Não fariam mal A ninguém Você pode colocar Espurgo da corrupção Só vou conseguir Colocar você no meu exército No próximo turno Vamos ver pra cá Vamos fazer uma missão De busca aqui Para finalizar a live De hoje Você é um mato dracônico Bora lá At last Enough of this larking About lads It is time Estão no meu exército Deixe-nos Deixe-nos Dring All before us Quando o trabalho Está feito Eu vou Crack Abre Barrel Of Buckman E nós vamos beber até que ninguém possa estar. Você está comigo? Temer está na rua. 3 da manhã. É a hora que Temer sai para se alimentar. Tem que tomar cuidado. Não precisa nem dizer que será um massacre. Apenas vou deixar esses dois aqui para segurar os inimigos. O Icons Gil chegará até a ravina da perna quebrada, mas daqui não passarão. Estão mortos. Não falaria melhor que você, meu caro Ungrin. Vem para cá vocês. Atirem qualquer um aqui. Vocês aqui. Ungrin vai pegar o general dele. Você vai pegar o mago. Vem para cá. Vem aqui. Vem aqui. Meus layers piratas. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Provavelmente vai fugir um desses javaleiros. Ou alguma... Dessa outra galera aqui. Mas enfim. Vem, se você tiver um derrubado. Vem aqui. 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 Solta o Solta. Você vai matar. Slayers! Para os Ancestors! Nós demandamos... Vá! Para os Ancestors! Adi! 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 Estão fora! Esses inimigos estão perdidos! Esses inimigos estão perdidos! Os Ancestors! Os Manos do Chapeuzinho! Vambora, Piratinhas! Slayers! Vá! Os Ancestors! Os Ancestors! Slayers! Para a Terra Zan Tour! Anand! O que é esse exército? Não é exército de matadores, né? Só corta a cabeça de Urk aqui agora Bom, vamos executar aqui Manto dracônico de Friskar, esse manto foi confeccionado com a pele do endomado dragão Friskar, agora ele faz parte do legado de Karakkadrin e é o símbolo de promessas já cumpridas Ah, para morrer na batalha Alward, as runas estão prontas, em frente Alward, o que eu posso fazer? Falta só o Machado de Dargo agora Se liberar a missão do Machado de Dargo no próximo turno, eu já faço também no próximo turno para ficar livre aqui É só botar esse carinha aqui É hora de usar Você continua aí viajando para a gente ver aí como está a situação de Norsk Porque a gente vai entrar aí O sonho perfeito seria poder pegar toda a Norsk antes da invasão do Caos, né? Para todo o Império Breton e Afins poder vir aqui Focar no que importa, mas Muito impossível de dar tempo de fazer isso Ih, caramba, olha quem veio Está longe de casa, hein, drogue Ainda mais pisando na minha terra Com um reserva tão pequeno Um dos objetivos principais é ter três esfinges Mas não consigo fazer a construção para pegar elas Por que não? Falta dinheiro? Cazete cercado Uma caravana anã foi cercada por goblins lobeiros O confronto está travado e o adversário recusa o Sardar Trégua Conflitos locais como esse devem ser resolvidos pelo senhor da região Mas sua intervenção agilizaria as coisas Vamos lá A vontade de Baleia me acende a você Eu preciso de cumprir meu oito de Slayer O que? Tentador esse exército aqui, hein Muito tentador essa oferta que você me fez aqui, drogue Eu sou o Slayer King Vindo com um exército na minha porta, assim Meu Ice Age, com certeza Acabou, eu cortei as runas Eu cresço restos Desloque um personagem para a seguinte província O Blast Oriental Caramba Após consultar sua própria guilda O Ferreiro Rúnico afirma que as runas em falta estão É dentre os mistérios que se perderam no decorrer dos séculos No entanto, o conselho da guilda suspeita Que revelando seu cântico para Hungrim O machado tenta se tornar completo outra vez Buscando a ajuda da alma gêmea do guerreiro do Hungrim Buscando a ajuda da alma gêmea do guerreiro do Hungrim Fugindo todo do seu espírito com o machado no epicentro da batalha É possível que o Rematador forneça o contraponto para recompor o cântico da arma Tal fusão perfeita é mais provável de se conseguir em um local alto Próximo aos deuses ancestrais E conta um adversário de grande perícia em combate Em suas incontáveis horas de contemplação diante do altar dos matadores Um grinho ouve um acorde do cântico vindo do norte Ele se levanta e ordena que soem os chifres para convocar sua hoste Hum... eu tinha um herói aqui perto Só que é mais rápido que pegar esse cara aqui Opa, foi Vem a seguinte batalha com o exército do Hungrim, cunho de ferro Ao marchar para o norte com sua hoste Hungrim, o Rei Matador, percebe que seu caminhar obedece a um ritmo cada vez mais insistente O que antes era apenas um sigelo bater Evoluiu para um rufar pulsante que o carrega adiante Ao atingir o cume da passagem alta Uma discordância brusca surge em meio à sinfonia Mas se ajusta ao compasso geral Dirigindo-se ao ápice da passagem Se encontra um imenso exército destruidor Que marcha sob o terrível estandarte de um poderoso senhor do caos Quando os olhos de Hungrim recaem sobre o líder Seu adversário ergue a cabeça E os olhares de ambos se encontram A sinfonia dispara E o machado de Hungrim lateja em suas mãos Quando um anão libera seu grito de guerra Então, já vou aproveitar aqui né Fazer essa aqui também antes de dormir Hum... que maravilha matar guerreiros do caos Há... 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 A coragem de arroz. A discordância. Para os atos de Dargal cantar de novo. Para as runas que se brilhar com o poder mais mais. Nós devemos destruir o foco antes de nós. O caos da caos que tentam cruzar nossas montagas. Nós fazemos isso no nome de Grimnia. Porque será uma alegria se despejar o sangue dos Norte. Será uma alegria. O Senhor inimigo está no mundo. Mas, ao lutar com ele eu vou fazer uma coisa de maravilhosa uma canção perfeita de ferramentas. No qual ritmo os atos dos meus ancestros vão encontrar harmonia e vocês... Sabe-nos! Eu ouço seus sonhos de esperança. Desperados para estar sobre isso. Para descargar seus atos no caos do caos antes de nós. Então, vá! Traga-me a vitória! Traga-me a morte! Bravo! Cadê essa galera do caos? Que não os vejo. Para os Ancestor-gods! Ambas mineradores era poeira. Ambas mineradores era poeira. Ambas mineradores era poeira. A construção dos Esfinges continua bloqueada. Ué, mas... Machado Cantarão é uma construção impura dos lagares do caos. Se você tem a construção que faz a Esfinge... A cada Esfinge que você quer fazer, se não me engano, você tem que fazer uma construção dessa para poder pegar mais de uma. Se você já tem a construção do Cétrica do level que ele começa, a Esfinge do Cétrica que ele começa, você precisa de outra construção de Esfinge para liberar mais um espaço. Não, você não vai ter nenhum espaço quando você começa. A sua Esfinge inicial já ocupa um espaço. Aí você precisa de outra construção para liberar mais um espaço de Esfinge. Se não me engano, é isso. Não sei se é isso que está dando problema. Estou confuso em entender o problema. Os alteradores do caos ali, aí ferrou. não. Itad saltaram durante o curto, se pede agora! Defende! Leadership very interestingly! Tem que crescer agora… ir... ir... we fire on your command! On section 1. Senhor deten-nos! Accept it! Começa a correr malaga... Nós não explodimos! Agora, se movimentar! Espírito! 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 Mesmo em minha vida, eles morreram! Espírito! 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 Sim! Nada pode nos impedir! Bota-nos! O grande bonde está em si! Espírito! 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 Má koskaños, Espírito! 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 O cavaleiro é derretido, o carruagem já virou história, qualquer antigrande que você vai jogar aqui meu amigo, não segura, quer dizer, qualquer unidade grande não antigrande, antigrande somos nossos. Pazook, Vengeance! Sim, Lord, deixe a Vengeance começar! A Marela do Carro está aqui, não é? A Marela do Carro está aqui, não é? Vai lá, pega ele! A AXE IS OUT! 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 Não importa, eu vou ter sua cabeça ou morrer, Srayan. De qualquer forma, eu vou me encerrar minha própria! A AXE IS OUT! 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 A maior parte já está desistindo. E aí, cavalos do caos. Está indo para onde? Só estou vendo o cavalinho caindo. Ah, você vai querer pegar a minha artilha por trás provavelmente, né? Enquanto eu estava assistindo o meu combate. Eu acho que é um golpe baixo! Guerra de Vengeance! Cláudia! Ative! Os clãs que você tem! Ah, ele quis o meu general por algum motivo. Ok. Não, não acredito que ele é idiota! Não! 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 Nós não damos uma chance! Pegue todo o caos! Ou o guarda-de-se! Para o mundo mais perdido! Vira a história aí. Sempre bom matar caos. Vamos executar os prisioneiros aqui. Eu sou o Slayer King. Ferronetes Norgrilins. Os anões do clã Norgrilins estão decididos a exterminar seus inimigos com uma rajada de vapor fervente e purificador. Quebra-ferros Norgrilins. Embora oriundos do clã Norgrilin, a fidelidade desse quebra-ferros é para com a glória de todos os anões. Olha lá. O Machado de Dargo é uma arma rúnica de tamanho monstruoso, fortalecida com sangue de dragão e júrias ferras de vingança. Bônus contra grandes mais 6, ataque cor para cor mais 6, possibilidade de ataques de magia reduz a manutenção do exército em menos 5% para todas as unidades. Custo de recrutamento menos 10%, renda dos pós-batalha mais 10% e habilidade de Dargo, que aumenta o dano perfurante da arma e o bônus contra grandes. Muito bom. Por que que não é equipa automática? Agora um grimm está brabíssimo. Este guerreiro tem um pacto com sua lâmina, ela é uma extensão do seu corpo e mente, tornando a dupla de inimigos mortíferos. Posso colocar aqui depois também aumentar a força da arma que ele vai ficar mais sinistro ainda. Caça inimigos, armadura não adianta que você não tenha armadura, então põe a investida. Os anões são resolutos quando decidem partir em investida contra o inimigo, eles colocam toda a força naquele golpe inicial. Ah, está jogando no teclado? Puts mano, não compensa investir um controle não, mano. É mais barato que o volante né, mas... Acho que você fui melhor na game play. Vou pegar o teclado matador. Tem que liberar só mais uma vaga, por isso que eu quero pegar level 4 logo. Onde eu tenho que liberar só mais um trigo. Era para estar com um dois heróis a partir desse exército. Na próxima turno eu me tirei esse engenheiro também também. Ah, entendi então. Bom, o último turno da noite aí que eu preciso capotar. Na real eu nem vou capotar ainda, porque eu tenho que programar os vídeos para subir hoje que eu não programei ainda. Então, provavelmente eu vou dormir lá pelas 4 horas Por aí Clã Shashim fez confederação com o clã Niohicto Ok Agora temos um problema mais sério Ah, o último turno da noite já era 30 minutos atrás Porque eu não ia fazer a batalha de busca, né? Mas já que apareceu duas de uma vez Já tá tudo feito aí Agora é só continuar Fortificando meus garotos matadores Beleza Por mais que eu adoraria ficar aqui jogando infinitamente Com os meus anõezinhos queridos do meu coração O sono me chama Amanhã tem mais Amanhã tem mais